Motoristas que circulam pela BR-232 precisam redobrar a atenção. É que em alguns trechos da rodovia que liga a capital ao interior do estado, a sinalização quase não pode ser vista. Da saída da avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, até o distrito de Bonança, em Moreno, o mato cresceu e encobriu algumas placas. Neste ponto, quase não é possível ler as informações. Algumas placas foram pichadas por vândalos. Entre Moreno e Gravatá, a situação é ainda pior. Quase não há sinalização e as placas que são encontradas estão corroídas. Algumas ameaçam cair e põem em risco a vida de motoristas e pedestres.